Nossa, sem palavras, né? Sem palavras mesmo. Mas sempre a gente tem que acreditar em Deus, né? Ele é o único, né? Maravilhoso, maravilhoso. E sempre compro no atacadão e sempre vou continuar comprando. O cliente comprar no comércio é muito importante pra nós, porque ele vai gerar emprego no nosso município, que o nosso dinheiro não saia, que ele fique aqui. E através disso a gente consegue não fazer só uma campanha com carro, mas sim com outros carros. Então vamos agradecer ao cliente que comprou no comércio de gravatar e aos donos das lojas que participaram desse evento tão belíssimo de 30 anos da Aciag. Um evento já consolidado em nosso município. A população todo ano fica naquela expectativa. Quem irá ganhar o carro? E essa iniciativa, que já acontece há um bom tempo, na verdade, movimenta a economia em nosso município, porque o objetivo é fazer com que você compre no comércio de gravatar. Eu parabenizo a Aciag por mais um sorteio realizado e no próximo ano outro carro estará sendo sorteado. Parabéns! E Deus continue nos abençoando. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.